Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Maria Graciela Soares, ela é sócia da Macrocante. Olá Maria, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada, é um prazer é nosso. Para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse para o nosso público o que a Macrocante faz, como e quando é que a empresa foi fundada. Bom, a Macrocante, ela é uma empresa que foi fundada pelo meu pai há 23 anos e ele sempre se preocupou, de certa forma, com a saúde. E foi através das bolachas de arroz que ele pôde também estar compartilhando com outras pessoas um alimento livre de agrotóxico, aditivos químicos, corantes, o excesso de sal e de açúcar e gorduras adicionadas, enfim. E a Macrocante, a palavra Macrocante, vem da junção de duas outras, que é mais e crocante. A Macrocante também é a primeira bolacha de arroz orgânica do Brasil. Ela naturalmente é livre de glúten, de leite, é 100% de origem vegetal, né? Enfim, esse é o nosso produto. Perfeito. E ninguém fica mais de duas décadas no mercado se o produto não for realmente bom e naturalmente isso vocês percebem nas vendas, né? Conta para a gente, conta para a gente como é essa relação com o cliente. Qual é o impacto desse produto no dia a dia do consumidor? A gente percebe, né, que o consumidor, ele está atento à saudabilidade, à saúde, tem buscado alternativas no mercado para estar oferecendo à família, né? E somos pais hoje mais conscientes também. E a gente recebe muito retorno e feedback dos nossos consumidores, né? Enfim, com toda a experiência que eles têm tido com a Macrocante. Legal. Maria, para conquistar esse mercado e também a confiança dos clientes consumidores, vocês devem ter estratégias bem específicas. Destaque para a gente que estratégias são essas, aquelas que vocês puderem divulgar naturalmente, mas fale também um pouquinho do diferencial da empresa. Bom, conquistar a confiança do cliente, de certa forma, leva um tempo, né? E a gente percebeu que o nosso produto, ele foi se destacando com os nossos consumidores organicamente, e o diferencial realmente se destaca no sabor e na crocância do produto. As nossas estratégias hoje, o planejamento, o estudo, né? A gente procura estar sempre estudando e buscando alternativas para estar desenvolvendo um produto e também a gestão da empresa. A inovação, ela é muito importante. E, enfim, eu acho que a gente não pode ficar parado, né? A gente está sempre buscando novas maneiras de fazer cada vez melhor. Maria, em razão da pandemia do novo coronavírus, nós pudemos identificar que muitos setores foram impactados, prejudicados e diminuíram o ritmo de produção. Em contrapartida, outros setores trabalharam demais, inclusive bateram recordes de produção. Eu lembro do setor agro e também do varejo. As pessoas confinadas não deixaram de consumir. Conta para a gente, no caso de vocês, houve alguma mudança no ritmo de trabalho? Vocês diminuíram ou aumentaram a produção? Conta para a gente. Bom, ali em março, abril, foram meses bem difíceis e nos deixou, assim, também ansiosos, né? Porque não tínhamos, de certa forma, como nos planejar. A cada semana era um novo plano e, naqueles meses, a gente teve, sim, uma queda, porque muitas lojas no Brasil estavam fechadas. Então, a gente procurou buscar de que forma a gente poderia estar divertendo, auxiliando também os nossos clientes que estavam, de certa forma, trabalhando. E aí vem a inovação também, né? Mas, assim, a gente procurou olhar lá para trás como tudo começou e enxergar o que deu certo, porque há 23 anos atrás era somente meu pai e a minha mãe produzindo, vendendo, fazendo tudo. Então, de forma, a gente vai resgatar alguns valores que talvez foram perdidos e vamos implantar nesse momento, né? Nesse cenário pandêmico. Outra coisa que deu muito certo para nós foi a cooperação, né? Buscar em outras empresas parceiras dicas, enfim, estratégias e troca de figurinhas mesmo para a gente estar mantendo o negócio e a mente também saudável, né? E a gente percebeu agora, nos últimos meses, uma retomada na demanda, né? A procura pelo nosso produto e a gente aí já tem que estar pensando de que forma a gente vai estar contratando e aumentando também a produção para dar conta desse novo volume que está acontecendo. Excelente. Agora vamos falar um pouquinho do futuro da Macrocante? Conta para a gente o que vem por aí. Quais são as expectativas da empresa? Há planos de expansão em curso? Sim. Na verdade, esse plano de expansão já acontece há algum tempo, né? A gente teve que dar uma pausa, mas a gente vai retomar. Porque precisamos, né? E é o nosso objetivo expandir. Não só dentro do Brasil, a gente quer ser reconhecido dentro do Brasil como a primeira bolacha de arroz orgânica, a crocante, né? Mas também levar isso para fora, né? Para outros países. Desde qualificação do produto, melhoria de processo de produção, enfim, tem muita coisa que a gente precisa fazer e colocar em ação nos próximos anos. Maria Graciela Soares, obrigado pela entrevista e por contar um pouquinho da história da Macrocante aqui no programa Empresários de Sucesso. Espero que você volte mais vezes. Claro, estarei aí. Se precisarem também podem nos chamar, estamos à disposição e a gente agradece imensamente essa confiança e o carinho de vocês conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigada. Eu conversei com a Maria Graciela Soares, ela é sócia da Macrocante, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Música 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 Música